Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui, colocando o Panda KU nesses dois receptores aqui, né? O BG Sat 9900S e o Sat Max Plus da Elsas. Já tem um vídeo aqui no canal que um inscrito colocou do BG Sat e do Ninja Box B4, B3, né? E agora vamos fazer esses dois aqui de uma maneira diferente aqui, ok? Se você chegou agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Então vamos lá no passo a passo, né? Sat Max Plus e o BG Sat 9900S, Star 1D2, banda KU. Configurar eles no passo a passo aí, você dá uma olhada aí. BG Sat 9900S, receptor Sat HD Regional. Fazer mais um vídeo aqui no passo a passo, configurando ele para a banda KU no satélite Star 1D2, que é o satélite escolhido na migração das parabólicas, né? Então vamos no menu aqui dar uma olhadinha, que ele tem uma lista de satélites já pré-definida no aparelho, né? Vamos lá em menu aqui e aqui você vê que tem uma lista de satélites, né? São 10 satélites que já vem nele, mas o Star 1D2, banda KU, não tem nele. Então vamos adicionar com o botãozinho verde. Você vai colocar aqui o nome do satélite e a longitude, que é o 70W. Você vai aqui no controle remoto, cada número tem umas letras aqui, né? No caso do 3, tem a letra D, né? Então você vai apertar o número 3 e já vai aparecer a letra D. E aqui, ó, no 2, tem o ABC, né? Ó, D2, aperta várias vezes, né? 70W tinha colocado, botãozinho amarelo para dar o OK. E aí, ó, número 11, D2, beleza? Vamos sair aqui no Exit, salvou. Agora vamos configurar, né? Aqui no botão do lado, vamos procurar o satélite que nós adicionamos aqui, né? Que é o D2, banda KU. Então antes você tem que selecionar ele, viu pessoal? Esqueci de falar para vocês, você vem aqui na lista, seleciona ele, fica o coraçãozinho ali, ó. Beleza? Agora sim, vamos configurar ele aqui, né? Agora ele vai aparecer aqui. Aqui, ó, D2. Aqui está como mono normal. Mono invertido, multinormal, multivertido. E aqui universal. Vem de 750, 10600 ou 10750, né? Se tiver chave de sec, você coloca aí. Aqui eu estou usando a porta 1, né? Acho que é só de cima que precisa, né? Vou tirar essa outra aqui. Aqui já está tudo configuradinho, ó, para a banda KU, ok? Vamos sair aqui, fazer um teste. Vamos aqui na lista de TPs. Star 1, C3, D1, Amazonas, C10, D2, né? Não tem nada. Então vamos adicionar uma ATP aqui. Vamos colocar essa de teste aqui. Não sei se vai estar abrindo aqui. Que é 12, 120, 29, 900. Não estava codificado. Mas é só para vocês verem aí como que faz para adicionar. Valorização vertical. Valorização vertical e salvar. Vamos ver se vai dar qualidade de sinal. Não deu, né? E até bom isso acontecer para que vocês entendam, né? Então vamos em configuração da antena de novo. Está vendo aqui que eu coloquei 9750, 10750. Olha só. A ATP já está aqui. 12, 120. Não dá qualidade de sinal. Então vamos puxar aqui para o lado. Multivertido. 9750. Vamos procurando aqui até uma que dá. Olha aí. 9750, 10600. Então vai ser nessa configuração. Beleza? Vamos salvar agora. Agora já dá para fazer a busca aqui, né? Procurar de novo aqui de lado. Star on D2. Banda K. Bem devagarzinho para vocês entenderem bem. Aí, ó. 12, 120, 29, 900. Eu adicionei essa outra aqui que é 12, 580, 29, 900. Mas vamos fazer a busca nessa daqui, ó. Botão azul. Buscar. Se não está um pouquinho fraco, tem que dar uma apontada melhor na antena. Aí, ó. Teste 11, 12, 13. Beleza? Está aí os canais de testes. 11, 12, 13. Estão abrindo, né? Perfeitamente. TV Câmara. Qualquer outra aqui. TV Senado, eu acho, né? É TV Senado. E TV Justiça. Beleza? São os três canais que estão em testes aí. Então, assim que for entrando no canal aí, vamos explicando mais, com mais detalhes para vocês aí. Mas é dessa forma que adiciona o satélite e também faz a busca. Ok? Erramos um pouquinho ali no LNB, mas foi até bom para que vocês entendam qual LNB para vocês configurarem. O LNB que eu uso é o Universal. Bom, nós fizemos agora do Bedin Sat, né? E agora, vamos mostrar aqui do SatMax Plus. Vamos lá. Bom, vou fazer mais um vídeo aqui com o SatMax Plus. Adicionar o satélite Saturn D2, que é o Banda Caluna. O satélite foi escolhido para a migração das parabólicas. Ok? Adicionar o satélite e adicionar o ATP, né? Elas estão em testes ainda. Mas eu vou fazer aqui um teste para vocês aqui. Teste não, é adicionar satélite, né? No controle remoto, você vai no menu, aqui no cantinho, configurações. Opa, pulou. Já no início, aqui tem instalação. Você vem aqui do lado e coloca configurações de antena. Aqui tem os satélites que eu já tenho instalado aqui. Ok? Mas você vai adicionar satélite, né? Então, você aperta o botãozinho verde. Vai aparecer aqui, ó. New Sat, né? Depois você pode renomear, né? Aqui do lado, você vem aqui, ó. Universal 1. Ok? Que aí já entra o Banda Caluna. 9750, daí 600. Se tiver chave de seco, você coloca aí. Ok? Aqui eu acho que eu estou usando da porta A, se eu não me engano, aqui. Voltar aqui. Aqui vai aparecer configuração do TP. Você aperta OK. Colocar aqui 12,120. 29,900 da vertical. É apenas uma TP de teste. Não vai abrir ela. Ok? Mas você vê que já deu qualidade de sinal. Beleza? Feito isso, deu qualidade de sinal. Aperta o botãozinho exit. Que vai vir nessa tela. Aperta o botão do meio. Ok, né? Que é para você iniciar a busca. Botão azul. Vai fazer a busca. Claro que esse canal ainda está codificado, né? Mas aqui, ó. Modo de busca, FTA. E vai fazer a busca do canal. Como ele está codificado, então ele não vai fazer a busca no momento, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Numa TP que abre. Que é, no caso aqui. Essa daqui, ó. 12,580. 29,900. Você vê que ela tem qualidade de sinal também. É o canal claro, né? Claro cliente. Iniciar a busca. Vamos colocar aqui só o FTA, né? Isso. Só o FTA. E apertar o OK. Aqui já tem qualidade de sinal. Canal claro. Uma TV encontrada. Então, quando tiver os canais abertos. Vai ser dessa forma aí. Então é mais um vídeo aí. Para você que tem o ELSIS. Status Maxx Plus. Quando houver a migração das parabólicas aí. Por definitiva. Dessa forma que você vai fazer o procedimento. Forte abraço. Até o próximo. É isso aí, pessoal. Conforme for entrando canais aí. Vocês vão adicionando manualmente. Eu vou fazendo a busca completa aí. Esperando a migração completa aí dos canais. Até o próximo vídeo. Tchau.